Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Eli, seu professor de português, e eu estava lendo este livro aqui, que se chama Comédias para se Ler na Escola, quando encontrei uma coisa muito interessante para compartilhar. E são as nossas excelentes professoras, e professores também. Mas, voltei a este livro, e tem uma crônica muito engraçada aqui, que se chama Papapá. Ela conta a história de uma americana que mora aqui no Brasil há algum tempo, e ela fala português bem. Ela consegue se comunicar, ela entende os brasileiros, e consegue se fazer entender. Ou seja, ela consegue fazer que outras pessoas a entendam. Mas tem uma coisa que ela não consegue entender de jeito nenhum, uma dificuldade, que é o uso de pois sim, pois não, pois é e pois. Eu já falei sobre isso em vídeos mais curtos, mas eu acho interessante deixar em um vídeo só. Assim você tem um material de referência, tem como saber do que é que a gente está falando, e tem como utilizar pois com melhor, com mais facilidade, melhor dizendo. Então, eu vou ler alguns trechos, e o trecho é uma passagem, eu vou ler alguns trechos para você, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Porque a americana começa dizendo que tinha dificuldade com o pois sim e o pois não, e ela não aguentava mais o pois é. Ela disse aqui, era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto, e ao mesmo tempo não dizer nada. O que é muito verdade. Muitas vezes nós brasileiros falamos porque queremos falar, mas não dizemos nada. E isso é muito importante perceber, tá? Mas vamos começar aqui, quando ela fala do pois não. Ela faz uma pergunta, e o personagem principal fala, pois não? E ela diz, é exatamente isso, o que quer dizer pois não? E aí entra a primeira parte. Quando a gente diz aqui no Brasil, pois não? Imagine que um brasileiro está fazendo isso. O que significa? Eu quero ouvir, eu quero escutar. Eu estou prestando atenção, ui, bati na mesa. Eu estou prestando atenção no que você está falando. Então, pois não? Por exemplo, três situações. A primeira, você fala comigo, eu sou professor, a gente está conversando num grupo, e, de repente, você diz, professor, eu tenho uma dúvida. E eu vou provavelmente dizer, pois não? Diga. Eu estou olhando para você imaginário ali. Então, pois não? É a mesma coisa que diga. Pode falar, que dizer. Pode falar. Eu estou escutando. Ah, eu estou prestando atenção. Eu sou todo ouvidos. Então, pode falar. Pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupada. A segunda situação, você vai a uma loja, quer comprar alguma coisa, e você leva um produto para o vendedor, e diz, moço ou moça. E o vendedor vai dizer, pois não? Posso ajudar? Pois não. Então, basicamente, é esse gesto, mas em frase. Tipo, pois sim? Pois diga. Pois sim, é errado nesse caso. Vou explicar por quê. Agora, passando para outro trecho. Eu disse que eram três exemplos, mas vamos ficar em dois, porque três já é demais. Um é bom, aliás, mas a gente diz. E aí, o narrador explica, você me perguntou se podia fazer uma pergunta. Eu disse, pois não? Quer dizer, pode dizer, esteja à vontade, estou ouvindo, estou às suas ordens. Que são as expressões que correspondem, né? E aí, a americana disse, em outras palavras, quer dizer sim. E o narrador responde, é. Então, por que não se diz, pois sim? Ora, porque, pois sim, quer dizer não. E aí, nós entramos no segundo ponto. fala alguma coisa com a qual a gente não concorda, ou na qual a gente não acredita, a gente diz, pois sim. Mas o tom é um pouco diferente. Eu vou contar uma historinha, que eu tinha um amigo que adorava contar vantagem. Se você toca piano, aí ele toca muito melhor. Se você começou a praticar esportes, ele é um crossfiteiro muito, muito experiente. se você pretende estudar matemática, ele está trabalhando na NASA. Então, ele adora contar vantagem. Ele diz que é muito melhor em tudo do que qualquer pessoa. Então, quando ele falava, ah, eu comecei a praticar esportes radicais, e eu estou escalando uma montanha. A nossa resposta, normalmente, era, pois sim, pois sim. e isso mostra que a gente não acredita muito. A gente não está muito crédulo no que a pessoa está dizendo. Então, não, isso provavelmente não é verdade. Às vezes, eu escuto dizer que é possível aprender um idioma em três meses. É possível aprender um pouquinho, mas aprender o suficiente para você ficar completamente fluente? Pois sim. Eu não concordo muito. Eu acho que é muita pressão e pressão desnecessária. Como eu não concordo com a ideia, eu vou dizer, pois sim. Tá bom. Ok. Eu acredito. Pois sim. Com essa entonação, é muito importante. Então, se você diz, pois não, quer dizer sim. Se você diz, pois sim, isso quer dizer não. E aí, nós temos ainda, pois é. E esse pois é, é uma maneira, como eu disse aqui no livro, de falar alguma coisa, mas não dizer nada. Imagine a seguinte cena. Eu estou conversando com você, você está aqui em Salvador, e nesses dias Salvador tem chovido bastante. É uma cidade meio maluca. Às vezes chove, às vezes faz sol. E aí você diz, nossa, ele aqui em Salvador, puxa vida, aqui chove muito. E eu vou dizer, pois é, pois é. Isso é só para dizer, ou é só para confirmar que eu concordo com você, ou que realmente está chovendo muito. É uma confirmação. Basicamente isso. Mas também, pois é, pode ser usada no seguinte jeito. Eu trabalhei durante um tempo em algumas empresas industriais. E a gente tinha uma rotina de trabalho bem maluca. Às vezes a gente trabalhava de domingo a domingo, e a gente também trabalhava de madrugada. Ou seja, muito cedo na manhã, ou muito tarde na noite. Depende da sua opinião. Mas, às vezes, nós não precisávamos trabalhar. E aí, por exemplo, domingo não era dia de trabalho sempre. Quando a gente tinha de trabalhar, algumas pessoas reclamavam, tipo, poxa vida, de novo, trabalhar no domingo, que chato. Ó, eu não posso fazer nada, então só vou dizer, pois é. Pois é. também é uma maneira de mostrar que você não posso fazer nada, né? Vou fazer o quê? Eu vou aceitar. Então, é uma maneira de mostrar resignação. Você está tipo, é, ok. E também pode ser uma maneira de mostrar ironia. Por exemplo, eu tenho realmente alguns amigos que gostam de cantar, mas só um deles acha que é cantor. Ele acha que é cantor. e vamos deixar ele achando isso. Se ele assistir esse vídeo, você sabe quem é você. E eu já falei isso pra você. Então, é, quando me dizem assim, rapaz, o fulano conseguiu um show, aí eu digo, pois é, né? Olha só, ele canta muito bem. Esse pois é, é uma maneira de ironia, mas também de confirmar que eu escutei o que a pessoa disse. Então, pois é, tem vários usos, pode significar várias coisas, mas em geral, é uma maneira de falar e não dizer nada. E, pois, é uma maneira de a gente mostrar indignação ou a contrariedade. Vou dar um exemplo. O meu amigo conseguiu um show, ele agora encantou. E eu disse, pois é, rapaz. E olha que ele nem canta muito bem. Mas aí, eu descubro que ele vai cantar na minha empresa e que eu vou ter que pagar o show dele. Quando alguém me diz isso, mas você vai ter que pagar o show? Eu digo, agora pronto. Ou, pois, pois. E esse pois é para mostrar que eu não concordo com isso, que eu sou contrário a isso. esse é um uso bem mais específico, mas também existe. E aí, você vai dizer, pois é, português é difícil. E aí, eu vou dizer, pois não é. Pois não é, é a mesma coisa que pois é, nesse caso. Bom, nós vimos hoje, então, como utilizar pois sim, pois não, pois é, e pois. eu quero que você dê uma olhada na transcrição desse vídeo, ela vai ficar aparecendo de um lado ou de um outro. Tome suas notas e escolha uma dessas expressões para escrever uma frase abaixo. Às vezes, você vai precisar dar um pouco de contexto, então, você pode escrever o contexto no seu idioma materno, por exemplo, inglês, ou francês, ou espanhol, e a frase principal tem que ser em português. Eu vou dar um exemplo. Dois amigos estão conversando e um deles é um pouco mentiroso. Esse amigo mentiroso diz, olha, eu ganhei na loteria. E o outro amigo diz, pois sim. Viu? Eu dei o contexto e dei o uso específico. Esses usos são mais comuns no diálogo do dia a dia, então, você não vai ver muito escrito, a não serem livros muito bons como esse, ou você vai escutar muito isso falado no dia a dia. Lembrando, mais uma vez, que se você quiser ter aulas, participar de grupos de conversação, melhorar o seu português falado, até o próximo.